Olá, formandos e formandas! Para a gente é uma grande alegria ver essa conquista de vocês. Enche o coração de felicidade de ver tudo que vocês passaram e esse sucesso que vocês estão alcançando hoje. Mais uma colação de grau virtual realizada com sucesso. Parabéns para todos os alunos que se formaram. Parabéns para todos os parceiros, os professores. Nós já estamos na quarta edição da nossa colação de grau dos formandos de graduação e é sempre uma grande felicidade. A cada edição nós temos uma nova surpresa, um novo desafio, mas também a gente vai se especializando, errando menos. O maior desafio de fazer essa colação foi não poder abraçar vocês, não poder dar aquele abraço e falar assim, bem-vindo ao mercado de trabalho, meu colega de trabalho, profissional, amigo aqui. O maior desafio dessa última colação que acabamos de realizar foi introduzir algumas novidades, como poder dizer o nome de todos os alunos formandos e tentar fazer toda essa sincronicidade entre as telas e os nomes e tudo mais. Parabéns a todos os formandos, com muita felicidade que a gente faz isso aqui, por vocês. Agradeço a todos e é sempre bom poder realizar um evento que faz bem para toda a comunidade escolar. Então a gente deixa agora de ser professor e aluno para ser amigos, colegas de trabalho. Ganhem o mundo, voem, tudo de ótimo para vocês. Um beijo!